Então, é isso que eu quero saber da sua infância, na escola, esses... Ih, eu fui expulso várias vezes de sala de aula. Ah, os professores não sabiam que você tinha essa porra? Sabia, mas só que alguns não entendiam. Tinha um que ia com o chapeuzinho de Zé Pilintra, viado. Pra quê? O Zé Pilintra com o meu cu! Aí ele desce, eu sobe, não tem como descer a plano. Aí ele ficava puta aí, mandava descer pra secretaria. Aí falava, eu não quero ir na minha aula xingando, eu filho da puta. Zé Pilintra com o beijo. Aí quando ele chegava, sem xingar o viado. Aí eu saí, eu não assisti a aula dele. Aí eu parei de estudar, tá ligado? Eu gosto do Zé Pilintra. Zé Pilintra, trá, 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 trá. É tipo o narrador de futebol, tá ligado? Macou o gol, Zé Pilintra.